Você sabe o que é uma fake news? Fake news são notícias falsas que aparentam ser verdadeiras. Tem um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa. Este é Jean. No vídeo, Jean está denunciando um viés racista na formação das polícias que leva muitos agentes a tratar as pessoas de maneiras distintas pela cor de sua pele. Agora veja. Uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa. Essa é a verdade. Isto é uma fake news. A edição maliciosa da fala de Jean faz parecer que o deputado é preconceituoso. Este vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas. Inclusive um deputado da bancada da bala, chamado Eder Mauro, virou réu no STF por essa difamação. Já está entre as dez pessoas mais citadas em fake news sobre política, segundo pesquisa feita pela consultoria Ideia Big Data, a pedido da revista Veja. Das pessoas citadas na pesquisa, Jean é o único sobre o qual todas as fake news são negativas. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Quando se quer caluniar ou inventar fatos inexistentes para prejudicar alguém, as fake news são negativas. Quando se quer beneficiar alguém com notícias falsas e vazias, as fake news são positivas. Isso é uma vergonha. As fake news são crimes e estão sujeitas às investigações pelas autoridades. Jean Wyllys tem denunciado todas as mentiras que inventam sobre ele. Pesquise fontes, confira os dados e ajude você também a denunciar aos órgãos competentes.